Gostaria de fazer uso da palavra nesta noite, parabenizando o nobre vereador Nelson de Souza Soares pela moção, pela homenagem que fez hoje, parabenizando ao Vinícius Escarso pela homenagem que fez aos violeiros também. Bom, eu não ia nem fazer uso da palavra, mas cansado, confesso que eu estou cansado de pedir melhorias para o bairro São Pedro. Você sabe que é difícil, Sandro, o nome do vereador, está na cara, o serviço está no olho. A gente vê elogios aí para o secretário de desenvolvimento urbano, tem feito alguns trabalhos? Sim, mas está deixando a desejar demais, demais no bairro São Pedro. Eu cansei de falar e vou retornar, mesmo cansado, continuar falando, porque é o meu serviço, que no bairro São Pedro, na avenida, tem alguns bueiros que estão sem agrado de proteção. O nobre vereador Danilto, hoje caiu um caminhão lá dentro, uma caminhonete. Em frente ali, onde tem aquela igreja católica na avenida, Vinícius, onde a gente passa com frequência, caiu um caminhão. Caiu, daqui a pouco vai cair nos buracos da cidade, se continuar assim, acredito até que poderá caber um caminhão nos buracos da cidade. Mas naquela avenida, em específica, caiu com a roda dianteira. Acredito que não tenha acontecido nada, mas aí vem danos. Se caiu uma criança de bicicleta ali, se entrar em um adulto, independente do que cai ali, se for danos materiais, independente não, se for danos materiais, ainda a gente consegue suprir. Ou ressarcido pelo município, ou até pelo próprio dono da condução. Mas eu quero, não gostaria de ver, é cair uma pessoa lá dentro, quebrar uma perna, cair uma criança, e está propício, está aberto. Iluminação ruim, à noite. Pode acontecer. E eu estou cansado de pedir. Mas eu venho de novo aqui, secretário. Ô senhor Ricardo, eu espero que o senhor esteja na cidade aí de Capivari ainda, porque está difícil. O do bairro São Pedro, tá? Só vou falar do São Pedro. Precisa que o senhor dê uma caminhadinha lá. Já andei com o senhor lá, eu já mostrei para o senhor alguns lugares que precisa do bueiro. Sem falar da área de lazer, né? Que se tem um brinquedo lá ainda na área de lazer do bairro São Pedro, é porque moradores e a minha família, nós fizemos um mutirão e foi feito um brinquedo. Porque o que tinha de brinquedo lá, a prefeitura levou, senhor secretário, Ricardo. Gostaria que o senhor andasse no bairro São Pedro e fizesse a manutenção devida. Tá certo? Principalmente nos bueiros ali. Depois que acontecer uma tragédia, não vai adiantar. Tá certo? É ruim para a gente ficar falando de buraquinho aqui, buraquinho ali, né? O governador. A gente devia falar uma coisa produtiva, mas se a gente não falar, quem que vai falar? Infelizmente a gente tem que falar. Infelizmente a gente tem que falar.